O medo voltou a tomar conta de quem precisa utilizar o transporte coletivo ou quem trabalha nos ônibus em São Luís. O balanço divulgado pelo Sindicato dos Rodoviários mostra que com a diminuição das ações da polícia, como a Operação Catraca, nos pontos mais críticos da cidade, os bandidos voltaram a agir. No mês de agosto, o número de assaltos foi considerado assustador se comparado ao ano passado. Em 2014, foram 8 ocorrências. Este ano foram 36 e a criminalidade continuou a crescer em setembro. Nos primeiros 15 dias do mês deste ano, foram registradas 18 ocorrências contra 3 no mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com o sindicato, os criminosos estão cada vez mais audaciosos. As ações são rápidas, geralmente cometidas por menores, fazendo arrastões dentro dos coletivos. O comandante do policiamento metropolitano Área 1, responsável por boa parte dos bairros com maior registro de ocorrências, explica que por causa do número reduzido do efetivo, é necessário fazer remanejamento para desenvolver ações diferenciadas em vários locais. E que o agravante desses casos de assaltos a ônibus é que a justiça acaba determinando a liberdade da maioria dos criminosos presos pela polícia. Sabemos quem são, porque nós já os prendemos, mas a raicidência é tamanha, é muito grande. Isso faz com que os assaltos fiquem uma constante. Muitos bandidos estão utilizando-se até de otornezeira eletrônica, como na condicional da justiça, e eles continuam a assaltar. A polícia militar afirmou que vai retomar as operações nos pontos críticos da cidade, como forma de coibir a criminalidade no transporte coletivo.